Olá gente, espero que estejam bem. Hoje é dia de vídeo novo, hoje é dia de book haul. E hoje eu vou dar continuidade, vai ser a parte 2 do book haul da Black Friday. Lembrando que o primeiro vídeo eu vou deixar aqui no cards. Foram os livros que eu comprei até a semana da Black Friday, que já foi mais para o final do mês de novembro. E eu vou trazer para vocês agora os livros que eu comprei, as promoções que foram muito boas. Comprei muito livro, comprei muito livro com preço bom. Então valeu a pena estourar o cartão, apesar de que é uma preocupação agora que eu tenho. Mas isso é o Glaucio de 2022 que vai ter que lidar. O primeiro que eu vou pegar é a trilogia do Adeus. Que são esses três livrinhos, gente. Muito bonitinho. É do João Anzanello Garrascoso. E aqui, os três livros, vai contar a história basicamente de uma família, né? Cada livro vai trazer propriamente dito, né? A história ali e alguma relação de alguns personagens. Lembrando que é o pai, a filha, o filho mais velho e o filho deste filho mais velho. O primeiro livro é o Caderno de um Ausente. Aqui a gente vai ver a história do pai para a filha, né? Ele vai contar para a filha, trazer alguns elementos. O segundo já é a filha escrevendo para o pai, né? Que é a menina escrevendo com o pai. E o último é a Pele da Terra, que vai ser o irmão mais velho, escrevendo, né? Falando para o seu filho. E assim, tem tudo para ser uma trilogia magnífica, né? Eu estou bem empolgado com essas leituras. Porque vai trazer muitas reflexões do cotidiano, da família. E eu gosto desse tipo de leitura psicológica, que nos faz refletir, que nos faz pensar. E o fator humano, para mim, é sempre importante, é sempre interessante nas leituras. Já vou pegar aqui o próximo livro. Ah, e outro detalhe também. Os livros são bem bonitinhos. Eles têm um corte, que parece Moleskine. Olha, não sei se está focando. Me patrocina, Moleskine. E assim, bem charmosinhos. Sei já que eu vou chorar horrores lendo esses livros. E é sobre isso, né? O próximo que eu vou pegar aqui é um classiquinho, né? É um clássico da literatura nerd também. Que é o Guia do Mochileto da Galáxia. Das Galáxias, né? Uma edição muito bonita e comemorativa, de 42 anos. Estava bem baratinho, gente. Estava R$8,00. Eu aproveitei. Peguei, né? Eu gosto muito. Tem os outros livros também da série, né? Que eu li, inclusive, mas não tinha. Eu vou mostrar para vocês aqui as ilustrações. Olha que coisa linda. É muito bonito essas ilustrações. Que são todos personagens do livro, né? E o livro, ele é o tempo todo ilustrado. Tem personagens a todo momento. No início também já mostra os personagens, né? O nome de cada personagem. Nas últimas folhas também tem aqui um desenho, né? E é muito ilustrado. Olha só. Muitas ilustrações. Mas é um livro muito bonito. Muito bonito mesmo. E a história é um tanto quanto engraçada, né? Mas basicamente vai ser um mundo, né? Um planeta Terra ali. E aqui não há conhecimento dessa vida fora do planeta, né? Até que determinado fatídico dia, o planeta Terra é destruído para construir uma rodovia intergaláctica, digamos assim. Então, simplesmente, o planeta Terra está no meio do caminho, né? E para uma ordem superior decidem explodir o planeta. Aí é que a gente vai conhecer uns personagens, né? Uns terráqueos que vão numa louca, alucinada viagem pela galáxia. E são personagens bem interessantes. E é bem interessante acompanhar. É muito cômico. É muito sarcástico. É muito crítico. Então é bem interessante. Esse aqui é Flores para Algernon. Ele estava com um preço super bom. Estava R$19,00. Ele é capadura. É um livro também muito conhecido, muito comentado, né? Então eu estava ansioso para ler. Queria o físico, né? Então essa foi a oportunidade. E aqui a gente vai conhecer a história de uma pessoa, né? Que tem uma condição mental. E depois de uma cirurgia, ele vira um gênio. E depois da cirurgia, também ele conhece esse outro lado do mundo. Até então que ele estava protegido, né? Um mundo de crueldade. Uma realidade dura, completamente diferente daquilo que ele estava habituado. É um livro que promete ser bem perturbador, né? Um livro que promete fazer reflexões também. E vamos ver, né? Se eu vou chorar. Se eu não vou chorar. Vocês vão saber. Depois, quando eu trouxe essa resenha sobre ele, né? Então eu estou bem empolgado com essa leitura. E o próximo livro, ele é o lançamento deste ano, que é Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Romer. É o terceiro livro da autora que escreveu Pessoas Normais. Que é um livro também muito conhecido que eu pretendo ler e trazer para vocês. E aqui a gente vai conhecer a história de quatro amigos. É um romance que vai falar sobre amadurecimento, amores, desilusões. Então é outro livro que vai trazer muita reflexão. E eu gosto desse tipo de leitura. Eu estou bem animado. Vou trazer conteúdo para vocês sobre. E sem contar a capa, né? Olha, muito bonito. O projeto gráfico. Eu gosto muito desses livros dela, né? A capa, a arte. É bem interessante. Vamos ver se eu vou gostar também, né? O próximo livro é bem conhecido também. Que é o Conto da Aya. Olha só. Essa edição aqui com uma capa muito bonita. É um trabalho muito bem feito da Roku. Ele veio com um brinde, né? É aquele tipo, né? Brinde, papel. Mas a folha de guarda é muito bonita. Vem com o marcador também, que é igual a folha de guarda. Olha só. Muito bonito. Vem com o vitinho vermelho. E, não contente, o outro também apareceu em promoção. Que é a continuação dele, que é os testamentos. Também com o trabalho primoroso. É um livro bem conhecido. E também vai vir ali com uma folha de guarda muito bonita. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Um brinde também, né? A folha de guarda e o marcador também. Muito interessante. E, assim, para quem não conhece, basicamente é uma distopia. No primeiro livro, a gente vai conhecer a personagem principal. E aqui, na República de Gilead, que seria os ex-Estados Unidos, aqui as mulheres são objetificadas, passam a ser tratadas como serviçais. É um livro para fazer refletir também de uma sociedade distópica, né? A gente vai acompanhando o sofrimento, né? E aí também é um alerta. Aqui nos testamentos, já é uma continuidade. Quinze anos após os acontecimentos desse livro. E aqui a gente vai conhecer três personagens novas, né? E esses personagens vão se interligar no decorrer da história. Tem uma do Canadá, que no Canadá, ela vê noticiários sobre Gilead, né? Então, são mulheres que cresceram também vendo essa nova república ou nessa nova república, sendo que uma delas é filha de um comandante muito importante em Gilead. A outra é moradora do Canadá, que não tem relação direta com o que acontece aqui em Gilead, mas ela acompanha pela mídia, né? Ela cresceu vendo isso. E a terceira pessoa seria uma pessoa chave para o desenrolar da história, que tem segredos e que pode modificar tudo. Se eu tinha lido o primeiro livro, né? A série também está disponível, né? E eu deixei de ver a série por causa do livro, que eu queria ter acesso a esse segundo livro aqui. Eu queria ler em físico. Então, agora vai ser a oportunidade. Esse próximo livro é um thriller, que é A Paciente Misteriosa. Gostei também muito da textura da capa. Ela tem uma... uma textura bem, assim, tapeável mesmo, bem diferente. É um thriller, né? E a gente vai conhecer a história da Alicia, que é muito famosa e conhecida por pintora. Ela tem um determinado momento da vida dela, que tem marido também, que é fotógrafo, que ela é muito conhecida. Até que ele chega atrasado, né? Ele fica até tarde trabalhando. Sem motivo aparente, ela o mata. Só que ela não fala sobre o assunto. E fica um mistério e vai para a mídia, né? As pessoas começam a questionar, a gente tem que ficar o que aconteceu ali, porque era um casal perfeito e tudo mais. Mas ela não quer falar sobre. Então, ela vai com uma instituição psiquiátrica. E lá, um profissional tenta acompanhar ela e tenta também desvendar, né? O que está acontecendo, o que aconteceu. Então, a gente vai acompanhar isso. E assim, trilha geralmente eu sempre gosto. Estou bem empolgado. Acho que vou gostar desse também e vou trazer para vocês comentários sobre. Esse livro que eu trago agora é A Vida Invisível, de Ed LaRue. Que é um livro, assim, né? Muito difundido. Ouve-se muito falar das redes sociais. Aqui no YouTube eu não tinha lido ainda. Me surpreendi que é um calhamaço. São cerca de 500 páginas ou mais aqui. Deixa eu ver. 502 páginas. E vai contar a história de uma jovem, né? Isso é 1700 e alguma coisa, em que parece que é imposto para ela uma posição em relação a ela ser mulher. Então, ela acaba fazendo um pacto. E nesse pacto, as pessoas vão esquecer dela e ela vai ter uma vida imortal. Só que, o resultado desse pacto, as pessoas nunca vão lembrar dela. Nem que ela acabou de conversar e se ela virar, a pessoa já não conhece ela mais. Então, ela vai viver assim por 300 anos, até que ela conhece numa livraria uma pessoa, né? Um rapaz que conversa com ela e fala, eu lembro de você. Então, a trama vai desenvolver por aí. E vai trazer, né? Vai botar assuntos como eternidade, insitude, virtudes e o preço da liberdade, né? Então, vai ser bem cheio de reflexões também. Eu vejo muito pessoal falando, né? Tem até aqui, na última capa, uma vida que ninguém vai lembrar. Uma história que você nunca vai esquecer. Então, parece que vai ser muito bom. Outro livro também que eu comprei foi uma promoção muito boa também. Todos os livros até agora foram promoções boas. Por base de R$19, R$20. Esse aqui, por exemplo, é a edição da Dark Side, né? Com esse corte maravilhoso dourado. É a Dark Edition. Tem uma outra também que é Standard Edition. Esqueci o nome, eu vou deixar aqui pra vocês. E aqui é um compêndio. Assim, tem muita informação. Esquece tudo que você conhece sobre o Drácula até então. Se você já leu algum livro menor sobre o Drácula. Aqui é um texto integral, né? Que ele vai ter todas as informações em relação ao Drácula através dos templos, né? Não somente a história em si, que é uma história ali feita através de diários, de noticiários, de jornais, né? Que a gente vai acompanhar ali os perseguidores, né? Que estão atrás do Drácula pra tentar evitar que aconteça os assassinatos na época. Então, a gente vai acompanhando esse relato através de diários, de cartas mesmo. E assim, é um trabalho primoroso, né? Dark Side. Olha só. Sempre com elementos vermelhos. E tem muito. Tem introdução, tem prefácio. Tem os diários. Tem o enciclopédio do Drácula muito interessante. Tem várias ilustrações. Tem um conteúdo extra muito grande, né? Tem o que eles chamam de galeria sangrenta, que tem originais e personificações através dos tempos, né? Adaptações de filme. Começando até pelo Nosferato mesmo, né? E um destaque também, que é cada página vermelha que tem por aqui, é um assunto diferente. Então, tem resenhas e cartas também da época do lançamento do livro. Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, lembrando que a First Edition é uma outra versão que tem. É uma capa amarela, né? Que, inclusive, eu tava de olho nela. Mas acabou aparecendo essa aqui por R$19,00 e não teve como, né? Outro também que apareceu de promoção... Ai, os livros tão caindo aqui, peraí. Deixa eu organizar. Outro que apareceu de promoção também foi, né? Esse box do George, que tem 1984 e a Fazenda, edições maravilhosas. Aqui, né, a Fazenda seria a Fazenda dos Animais, né? Seria a Revolução dos Bichos. Olha só. É só o texto mesmo, né? Não tem texto de apoio, mas é uma edição muito bonita, a capa dura, né? Um trabalho muito bem feito, não sei se tá focando. Outro que acompanha o box também é, né? O famoso, de 1984. Olha, nessa edição holográfica, gente. Olha isso. Olha esse arraso. E o livro todo, assim. Também, sem texto de apoio. Olha essa folha de guarda. Sem texto de apoio. Não tem ilustrações, mas é uma de gravação boa. O papel é excelente. E vai ser muito confortável pra ler. Apesar de que eu acredito que eu não vou ler nessa versão. Porque eu tenho uma da Antofágica, né? Porque... Mas, essa edição que eu não podia deixar passar. E tava com um preço bom, R$27,00 também. O box, ele é mais resistente, só que não é tanto. Mas vai segurar bem. Tem vindo uns boxes muito mais finos, né? Que praticamente dissolvem na mão da gente. Então, a Maritaca. Obrigado, Maritaca. Então, assim. Foi uma boa compra. E eu não tinha a Revolução dos Bichos. Então, ótimo. E o último livro, que na verdade é um box, são 77 contos dos irmãos Green, né? Com esse trabalho aqui, gente, perfeito. É da Editora Nova Fronteira, né? Que vem relançando alguns livros com edições muito bem feitas. E aqui a gente tem dois volumes, né? É a Encapadura. Encapadura, vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro, né? Esse volume aqui. Olha, é muito bonito. O livro, ele é todo ilustrado, né? Todo completamente ilustrado. Olha essa folha de guarda. Completamente ilustrado. Olha só. E os contos, todos os contos, vem uma ilustração antes. E aqui vai ter contos mais famosos e contos não tão famosos, mas que são tão bons quanto, né? Como promete. E esse 77 aqui, não é à toa, porque no prefácio fala que 7 é um número muito presente nas obras deles. 7 anões, e por aí vai. Então, não foi escolhido à toa esse nome. E além disso, né? Além desses dois volumes, vem o encartezinho que tem mais 7 pontos adicionais. E esse encartezinho segue a mesma diagramação, as mesmas ilustrações dos outros livros. E a Maritaca não para de escrever. De gritar ali, mas tudo bem, né? Então, pessoal. Esse foram os livros, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei bem feliz com a proposta, né? Dos livros que eu comprei. Apareceu muita coisa boa. Apareceu mais coisa boa. Mas, assim, não dava. Eu já tinha estourado o cartão. E já tinha passado do limite, basicamente. Não dava mais. Então, vai ficar para um Prime Day, para uma promoção banqueira que tiver ao longo do ano. Então, se der, né? Se não, só no final do ano de novo. Então, foi um respaldo. Foi um respaldo bem positivo. Trouxe livros que eu vou comentar com vocês. Que eu acho que vai ser bem interessante. Vocês vão gostar. E, por favor, não deixe de dar o seu like. Se você é novo ou novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho. E até o próximo vídeo.